Olá, boa tarde. A ONU divulga o novo ranking de desenvolvimento humano. O Brasil caiu duas posições, está atrás de Chile, Argentina e Uruguai. O Rio Grande do Sul é o nono estado, além do Distrito Federal, a decretar emergência por causa da dengue. O Rio Grande do Sul permanece em estado grave o passageiro baleado ontem durante o sequestro a um ônibus na rodoviária do Rio. O ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, chega a Mossoró no 29º dia de buscas aos dois fugitivos da penitenciária federal. Um comboio de ajuda humanitária entra pelo norte da faixa de Gaza pela primeira vez. O foguete de uma empresa japonesa explode logo depois do lançamento. Era uma missão não tripulada. Nos Estados Unidos, a Câmara dos Deputados aprova uma lei que pode banir o TikTok no país. E ainda, a queda dos juros impulsiona a venda de imóveis novos no Brasil. E o JH estreia uma série de reportagens especiais sobre o futuro do trabalho. Num país onde mais de 80% da produção de energia vem de fontes renováveis, o verde faz brotar oportunidades. O Jornal Hoje está começando. Chegou aqui o nosso grande dia de mostrar para você o novo estúdio do Jornal Hoje. Eu estou muito feliz, muito mesmo, muito grato por viver esse momento todo especial e especialmente por apresentar para você tantas novidades. Espero de coração que você goste. A informação vai ser sempre a nossa prioridade aqui para você. A ONU divulgou agora há pouco o ranking de desenvolvimento humano e o Brasil caiu duas posições. Você vai acompanhar aqui comigo no mapa. agora o Brasil está aqui, no lugar de número 89, numa lista com 193 países. O IDH, Índice de Desenvolvimento Humano, ele vai de zero até um. Quanto mais perto de um, claro, melhor. E esse índice combina a expectativa de vida da população, renda, tempo também de escolaridade. Os primeiros colocados, você vai ver comigo no mapa, são Suíça, Noruega e também a Islândia. E quando a gente olha para a América do Sul, o Brasil está atrás do Chile, da Argentina, do Uruguai e está na frente da Colômbia. Esses dados são de 2022. O Brasil voltou, então, ao patamar que tinha alcançado antes da pandemia de Covid e permanece no Grupo de Nações com Alto Desenvolvimento Humano, que considera, por exemplo, a expectativa de vida da população. Mas o desempenho do país está estagnado já tem uma década. Trale, tem muita coisa pela frente. Tá bom, minha amiga, é uma alegria ter você aqui, muito obrigado. Digo mesmo, obrigada. Volte sempre. Obrigada. Ótima tarde. Volte sexta-feira. Opa, maravilha, depois de amanhã. Temos encontro marcado já. Estamos aqui te esperando. Muito obrigada. Um beijo. Tchau, gente. Vai com Deus, brigadão. Tchau. Antes de encerrar, eu quero registrar aqui o mais sincero agradecimento a todos os profissionais da TV Globo que fizeram esse estúdio novo aqui para você. Então, em nome de toda a equipe do Jornal Hoje, muito obrigado à área de tecnologia, ao Centro de Design da Globo, suprimentos, operações cenográficas, infraestrutura. Obrigado também a toda a nossa equipe do jornalismo. Enfim, todos os colaboradores que contribuíram para esse avanço histórico. Muita inovação, muitas novidades. Nós ainda vamos trazer aqui para você com tantas ferramentas novas que teremos à disposição a partir de agora. Estamos todos muito felizes, muito mesmo, tudo foi pensado e feito aqui para favorecer a sua compreensão da notícia, valorizar cada dia mais a informação de qualidade e deixar a gente ainda mais próximo. Tá bom? Mais uma vez, obrigado. Jornal Hoje termina aqui, você pode rever as nossas reportagens logo mais no Globoplay e o Brasil e o mundo à noite no Jornal Nacional. Hoje mais cedo, hein, JN, começando às 8 da noite pelo horário de Brasília. Boa tarde, obrigado, se cuide, fique em paz e até amanhã com esse JH maravilhoso para você. Valeu! Tchau, tchau! Jornal Hoje Oferecimento